Bom dia a todos, hoje trai-vos aqui uma motosserra, a bateria da Parkside, ok pessoal? Temos que ir fazer o unboxing e vamos lá ver como é que é isto, bora lá! Bom malta, como já vem sendo hábito, a Parkside já não está a vender as máquinas com bateria, raramente já vem, portanto, recomenda-nos que seja uma bateria de pelo menos 20 volts de 4 amperes, portanto, temos aqui a lubrificação da corrente, é automática, portanto, a área de corte será 23 centímetros, a lâmina tem um pouco mais, mas o recomendado são 23 centímetros. O óleo de lubrificação é 180 mililitros e é biológico. A lâmina tem 30,7 centímetros, a área de corte são 23 centímetros e a velocidade da corrente, portanto, são 6 metros e meio por segundo, portanto, até é relativamente rápido. Travão de anticoice, o antico geekback. Bom, então, o que vem dentro da caixa, portanto, é a máquina. Entretanto, também temos aqui o manual de instruções e o óleo para a corrente, o óleo biológico. Bom, para nós retirarmos a lâmina, o que nós temos de fazer é rodar esta porca de aperto no sentido anti-horário, ok? Vamos rodar para aqui. Devemos de alargar aqui a lâmina. Aqui é o esticador da lâmina, o que estica a corrente e esta porca é apenas para apertar, portanto, esta barra da corrente. E rodamos, já fica a larga a corrente, como podemos ver. Aqui estica a corrente, aqui assim, só se quiser esticar a corrente, alarga um bocadinho. E, portanto, alarga um bocadinho e voltam a rodar isto e ela fica esticada. Atenção, vocês têm que ter aqui a atenção, que é assim, enquanto agora a lâmina, portanto, é nova, a corrente é nova, o que acontece é o seguinte. De 10 em 10 minutos, vocês devem dar um reaperto, portanto, na corrente, porque ela vai alargar. Mas, tem que deixar arrefecer, porque ela, portanto, ela vai aquecer, vai dilatar. Se vocês voltarem a apertar com ela quente, o que acontece é que, depois ela volta a encolher, portanto, esfria e encolhe. E, ao encolher, ela vai ficar super apertada. Portanto, vocês devem, quando ela está larga, cortam agora durante 10 minutos, ela vai ficar um bocadinho larga. Vão deixar arrefecer e, depois, voltam a ajustar aqui a tensão da corrente. Após ela arrefecer, portanto, depois, voltam a trabalhar normalmente. Passado 10 minutos, se ela voltar a alargar, fazem a mesma coisa. Deixam arrefecer e voltam a dar uma esticadelazinha, ok? Bom, mas vamos lá, então, retirar aqui a corrente. Bom, como vocês podem ver, aqui fica esta parte, esta partezinha aqui assim. Isto é a parte do esticador, que esta peça engata neste furo aqui assim e vai-nos puxar isto para a frente e para trás. Portanto, quanto mais para a frente for, mais esticada a corrente vai ficar, ok? Bom, depois é só retirar. E depois é voltar a montar tudo. Este furinho que aqui está, deixá-lo alinhado com este parafuso, que é onde vai arriscar. E este picolete que aqui está, vai entrar, então, neste furo. Bom, mas isto fica tudo certo, é só vocês apenas enfiarem isto aqui no sítio. Ele vai lá, vai encaixar tudo. Bom, quando vocês verem que a tensão da corrente está como vocês querem, portanto, é com um apertozinho, de maneira que fique justa. Também não vão apertar de maneira que depois faça demasiado desgaste aqui, assim, nesta ponta, nesta barra. Vocês, entretanto, depois de estar tudo afinada, a afinação que vocês acham que está bem, a tensão está bem esticadinha. Então, apertam esta parte aqui assim, a porca toda bem apertadinha, para que a lâmina depois não ande para trás nem para a frente e não alargue a corrente. A nível de ruído que a máquina faz, portanto, falam aqui em 98 decibéis, ok, também não é muito em relação ao mesmo motosserra. Claro, com motosserra, a gasolina, isto se faz uma barulheira, que todos sabemos. E ao fim de semana, quando estamos em casa e quando nós, ou os vizinhos, se lembram de ligar o motosserra para cortar alguma coisa para fazer a fogueira para o almoço, vocês sabem que é incomodativo estar aí em casa e estar sempre a ouvir o motosserra. Bom, esta máquina, se realmente for funcional, por acaso é porreiro, até nesse sentido, que nós podemos estar a cortar e não estamos a interferir com a vida das outras pessoas, ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, aqui a nível do punho, opá, acho que o punho está a porreiro. Tem esta borrachinha para não escorregar da mão, ok? Aqui também é um plástico, assim, quase aborrachado, mas é plástico. A pena não ser borracha, gostava mais que fosse borracha, mas ok. O botão também é aquele botão agora que eles estão a utilizar muito, com o preto e o vermelho, fica giro. Temos que carregar para a segurança, temos que carregar neste botão para dentro, para que este possa recuar. Para não haver um problema de nós cairmos ou coisa assim e termos aqui a mão e ela ligar inesperadamente. Portanto, tem que ser a ver aquela segurança, que é carrega-se aqui e depois é que o botão funciona. Obriga-nos que tenhamos de ter sempre a mão aqui em cima, assim, a apertar. Não ser só alguma coisa que entalasse aqui e a máquina fica a trabalhar sozinha. Bom, aqui é o óleo, como já tínhamos falado. É o reservatório do óleo. Vamos virar. Aqui em baixo, aqui em baixo, aqui em baixo, podemos ver, aqui em baixo, podemos ver o óleo. Aqui assim, aqui dentro. Tem aqui o mínimo. Portanto, terá que ser sempre acima disto para não estragar a lâmina. Ok, baterias X20V Team, pronto, que é aquela que nós sabemos. Os sentidos da lâmina. Vocês não se esqueçam algum dia que tenham de tirar a lâmina. Tem sempre aquele sentido. Não ter os dentes ao contrário. Bom, pessoal, tenho aqui a bateria. Entretanto, vamos encaixar. E vocês vão ver que ele faz um clique, fica bem preso. Não há muitas máquinas da Parkside que encaixem desta forma. Por acaso, gosto bastante porque fica aqui mesmo, ouves mesmo aquele clique de segurança em que está bem encaixado. Este, por acaso, está a porreiro. Deve ter uma mola aqui assim, onde ela encaixa, bem forte. Gostei bastante desta parte aqui, sim. Bom, pessoal, entretanto, vamos aqui colocar o óleo. E agora, vamos lá. Não sei se vocês conseguem aqui ver, mas já está, o mínimo está aqui em baixo, já temos aqui um bocado mais acima, para fazer o teste para agora é suficiente, depois volto a pôr mais quantidade. Ok pessoal, vamos lá então ao teste. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O meu perdito é o seguinte, uma boa máquina para vocês terem em casa, para não incomodar os vizinhos, como vos disse no início, vocês podem cortar o que quiserem em casa, 5 estrelas. É lógico que isto não é uma máquina para vocês irem para a mata a bater árvores, é apenas uma máquina para fazerem as pequenas coisas que têm em casa. Mas de resto é assim, funciona bem, a bateria está mais ou menos dentro dos 34 minutos, que é uma bateria de 4 amperes. Pessoal, está à maneira, ok? Força aí! Bom, temos aqui a tensão da corrente, é rápida e sem ferramentas, o trabalho é rápido e eficiente com velocidades da corrente com 6,5 metros por segundo, a lâmina é de 30,7 centímetros de comprimento, com o comprimento de corte aproximadamente de 23 centímetros, e a corrente da serra, portanto, é 10 polegadas, com dentes de 40 passos, para um bom desempenho de corte. O sistema de lubrificação é automático da corrente, a lâmina, portanto, a corrente é de corte potente e duradouro, a pega é abatível com uma serragem cómoda e inclinada e o interruptor de segurança com uma paragem imediata de 0,15 segundos. Travão de recuo anti-kickback, dentes de batente estáveis em metal e o visor de nível de óleo com tampa reservatória fixa, é um mecanismo de metal duradouro e resistente. Portanto, os acessórios incluídos é uma capa para proteção da lâmina, com 150 mm de óleo também para a corrente, a bio, e, portanto, o aparelho é compatível com todas as baterias da Parkside, da X20V Team, portanto, aqui assim, o tempo de funcionamento, se for com uma bateria de 2 amperes é aproximadamente 20 minutos, se tivermos uma bateria de 4 amperes é aproximadamente 37 minutos, bom, é isso aí.